Falei no moto em mais um vídeo, dando uma de maluco As pessoas me olhando, falando aqui no microfone Sai um pouco a voz do capacete Então tá todo mundo me olhando como se eu fosse um doido aqui Então vamos lá, galera Quando usar o pêndulo e quando usar o contra-exterço Eu já falei isso, mas vou fazer um vídeo específico sobre isso que eu acho importante, né Bom, a primeira coisa, as duas são técnicas de fazer curva O pêndulo é quando você pendula o seu corpo Quando você bota o seu corpo em direção à curva que você quer fazer Quando você joga o seu corpo na diagonal Você joga o seu corpo pra dentro da curva que você quer fazer E o contra-exterço é quando você coloca o seu guidom por um lado E a moto deita para o outro lado Acreditem, acreditem, isso funciona acima de uma determinada velocidade Então quando fazer um e quando fazer o outro Quando utilizar o pêndulo e quando utilizar o contra-exterço, galera Eu vou mostrar na prática, mas é o seguinte No trânsito Em manobras curtas Eu, aí cada um tem o estilo de pilotagem, tá Não existe o certo e o errado não, tá Só pra você saber Em manobras curtas Ou seja, trânsito Passar um carro, passar outro carro Pra passar carro, eu uso o contra-exterço Eu não uso o pêndulo Entendeu? A não ser que Teja muito espaço pra eu fazer a curva Aí sim eu posso usar o pêndulo Mas o pêndulo é mais suave que o contra-exterço Então, pra eu fazer essas manobras que eu faço nos meus vídeos Pra eu fazer essa direção que eu faço nos meus vídeos Não dá pra fazer com o pêndulo Senão bateria no carro da frente Porque não tem espaço pra eu fazer o pêndulo, entendeu? O pêndulo é uma técnica de curva que você precisa de um pouco mais de espaço A moto vai deitar tanto quanto no pêndulo Só que você precisa de um pouquinho mais de tempo pra você fazer o pêndulo Ele é um pouco mais lento É uma manobra um pouco mais lenta o pêndulo, tá O contra-exterço é a manobra mais rápida Que é com o braço, ela faz assim, ó Vai o guidão pro lado ou sai pro outro Vai o guidão pro lado Então assim, por isso eu uso no trânsito, no dia a dia Eu uso o pêndulo Desculpa, falei besteira No dia a dia, pra passar carros Eu uso o contra-exterço Eu não uso o pêndulo Eu uso o pêndulo quando é mais assim Curva no aterro, entendeu? Vou fazer a curva no aterro Aí eu uso o pêndulo, entendeu? Vou fazer uma curva em viagem Eu uso o pêndulo Ou o contra-exterço Ou o contra-exterço Mas eu, como é que eu faço? Quando eu tô em serra Subida e descida de serra Eu uso mais o contra-exterço Por quê? Pelo mesmo motivo São curvas mais rápidas Rápidas não de velocidade Mas de mudança de trajetória mais rápida Curvas mais fechadas Por exemplo, agora aí na frente Tá um pouquinho mais aberto Sem carro Eu posso usar uma ou outra Mas normalmente eu uso o contra-exterço Eu não uso o pêndulo, tá? Até porque fica meio estranho Imagina eu fazer aquele pêndulo Abrindo o joelho, deitando, sabe? Pô, tipo o MotoGP No meio da rua Mas não por isso, entendeu? Só porque aqui, ó Só mexi com o braço Ó como é que a moto deitou Eu tô retinho aqui Mexi com o braço, ó Isso aqui, ó Contra-exterço, ó O que que é, ó Aí desvia rapidinho, ó Aqui, ó Viram? Ó, isso aqui Eu tô só com o braço Olha como é que vai rápido a moto Como é que desvia rápido Então por esse motivo De desviar rápido É o que eu uso Por exemplo Vou desviar, ó Vou fazer agora, ó Contra-exterço Tem um buraco, ó Um buraco aqui, ó Ó, ó Fiz que tem um buraco aqui, ó Ó Eu vou, ó, ó Ó Ó Eu vou desviando Só com o braço, ó Agora se eu quero Agora eu vou passar aqui Isso até mais tranquilo Aí, ó Aí eu uso o pêndulo Ou seja, quando há espaço Quando você faz uma coisa Mais programada Com espaço Eu prefiro o pêndulo E quando é uma coisa mais Radical, vamos dizer assim E mais rápida Tem que ter uma resposta mais rápida Eu uso o contra-exterço Essa é a forma que eu Eu, 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 eu É a forma que eu utilizo Não tenho certo e errado Eu faço assim Por exemplo, agora, ó No trânsito Eu não fico inclinando o meu corpo Eu só mexo com o braço O meu braço é aqui, ó Ó Corredor Como é que eu desvio? Contra-exterço Não existe fazer pêndulo em corredor, entendeu? Ó, só aqui Só fiz uma palhaçadinha Pra vocês verem Como é que é a reação da moto Entendeu? Mas é isso, entendeu? Ou seja No trânsito Eu uso o contra-exterço Uso pouco pêndulo Em estradas Em track days Em alta velocidade Por exemplo Quando eu tava lá com a Rabuza Com a coisa de desastre Sei lá, treze anos por hora Numa estrada Numa Dutra Sei lá Dá um exemplo, tá? Não tô falando que eu fui Ou que eu vou Mas enfim Você tá a treze anos por hora Numa curva que não é tão fechada Eu uso pêndulo Eu acho mais seguro Vamos dizer Mais seguro não Mas mais Eu me sinto mais confortável Entendeu? Pra manobras então Mais aqui Mais ariscas Ó Ó Aí é só Contra-exterço Ó É que dou um pro lado Mato pro outro Vai passando Ó Ó Entendeu? Ó Aqui tudo eu tô fazendo Contra-exterço Ó galera Ó É só no guidom Entendeu? Eu vou Ó Ó Ó Ó Ó o que o guidom faz Ó É muito ágil Entendeu? Treina a técnica do contra-exterço Vê o meu vídeo do contra-exterço Ó E faz aí na prática Que você vai entender o que que é Entendeu? Mas Essa é a diferença Tá? O contra-exterço É mais rápido do que o pêndulo É uma coisa mais arrojada Mais radical Mas me dá menos segurança De fazer em altas velocidades É isso Agora consegui Concluir O meu pensamento Se eu tô a 300 por hora Numa moto Eu prefiro fazer o O pêndulo Dá mais Dá mais segurança Eu me sinto mais seguro Do que fazer o contra-exterço Se eu tô com menos velocidade Ou tenho que fazer curvas mais fechadas Ou desviar de alguma coisa rapidamente Eu faço o contra-exterço Ou seja Manobras rápidas contra-exterço Manobras programadas pêndulo Em altas velocidades Eu prefiro pêndulo A não ser que seja assim Subida de serra Não é alta velocidade Mas você tá lá Sei lá Fazendo curva a 80 por hora A 100 por hora Mas curvas muito fechadas Eu uso o contra-exterço também Agora Mais curvas mais abertas Eu prefiro pêndulo Então curvas bem fechadas mesmo Eu uso o contra-exterço E curvas abertas também Eu uso pêndulo Essa também é uma outra forma que eu faço Então é isso aí Então por exemplo Isso até se encaixa no transo No transo não são curvas Muito abertas São curvas fechadas É como se você fosse fazer um L Quando você passa um carro Então por esse motivo Eu uso o contra-exterço Entendeu? Ou você pode usar as duas juntas Aí você tem que testar Cada um tem um estilo de direção Entendeu? Você pode fazer as duas juntas Utilizar o pêndulo Junto com o contra-exterço Então é isso aí galera Mais um vídeo de Fernando Moto Aqui ó É só Vocês veem que eu estou fazendo O contra-exterço Não o pêndulo Por quê? No pêndulo Obrigatoriamente Você tem que jogar o seu corpo Na direção Do espelho Na diagonal Para deitar a moto Eu não faço isso Até porque eu fico cansado Cansa fazer isso Então por esse motivo Também eu uso o contra-exterço No trânsito Ó Ó O meu corpo está reto Eu não estou Eu não estou inclinando O meu corpo para lugar nenhum Eu estou com o corpo parado E só o guidom da moto Que mexe para um lado E a moto vai para o outro É isso galera É muito simples É muito eficiente As duas técnicas são excelentes Você que está aprendendo aí Ou que já aprendeu Mas quer aprender Mais uma técnica diferente Só faz um tipo de técnica É bom saber as duas Porque você não Uma função Também importante Do contra-exterço É o seguinte Você está fazendo Por exemplo Isso acontece Já aconteceu comigo De Rayabusa Eu tenho que contar Essa história Um dia que foi muito engraçado Essa história na verdade Na verdade A minha mulher ficou puta Comigo pra caralho Foi o dia que ela ficou mais puta Ela chegou a chorar De tanta raiva Que ela ficou de mim Mas isso eu conto Em outro vídeo Mas moral da história Moral da história não Só vou fazer o resumo Depois eu conto a história Em detalhe Que essa vale a pena contar Eu estava de Rayabusa Indo para Campos de Jordão No encontro de motos Cara Eu estava muito voado Fazendo curva Só que aí De repente A curva foi fechando E aí Nessa situação Você está fazendo Uma curva rápida Fazendo pêndulo Beleza né Vai lá Vum 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 Só fazendo pêndulo De repente Você fez o pêndulo Numa curva Que você viu Que está mais fechado A curva A curva está mais fechada Ou Que a moto Vai sair da curva Você não vai conseguir Fazer a curva E aí Você não vai conseguir Fazer a curva O que você faz Você tem duas opções Você pode Frear O que eu não recomendo Que você saia pela tangente Se você fizer isso Com freio dianteiro Com traseiro Beleza Mas O dianteiro Se você frear forte Você sai A moto levanta E você sai pela tangente Você sofre Um acidente e morre Então O que você tem que fazer Nessa hora Ferrou Não estou conseguindo Fazer a curva E agora Ferrou Vou morrer Não Calma Aí nessa hora Você vai fazer A técnica do contra-exterço Entendeu Para que Para dar aquela Inclinadinha final Você está fazendo Pêndulo Aí quando você Tipo Ferrou Não vou conseguir Fazer a curva Aí você Calmamente Ah caraca Nossa Aí quando você Tiver assim Putz Ferrou Não estou conseguindo Fazer a curva E agora Ferrou Calma Importante Manter a calma Você vai fazer O que? Você vai pegar E aí sim Você vai aplicar A técnica do contra-exterço A moto vai deitar Um pouco mais E vai te possibilitar Fazer a curva Que talvez Você não fosse Conseguir fazer Mas A reação Da pessoa A reação Normal da pessoa É o que? Frear Aí que Mora o perigo Aí você Sai pela tangente Bate de frente Num caminhão Num carro Na contramão Ou vai direto Entendeu? E bate na mureta No guardrail Enfim Aí que mora o perigo Entendeu? Então por isso Tem que treinar A técnica do contra-exterço A do pêndulo É meio que instintiva É a que todo mundo faz Entendeu? Quando você aprendeu A A A Pilotar sua moto Você vai fazer A técnica do pêndulo Naturalmente Não com a técnica De botar a cabeça Para o lado Do espelho E tal Mas você já vai Fazer um pêndulo Agora O contra-exterço Tem que saber Fazer muito bem Entendeu? Começando a treinar Em reta Depois em curva E por aí vai Até você Estar dominando A técnica A técnica Do contra-exterço É para você Sair de situação Entendeu? Então numa situação Dessa Que é uma merda Digue-se de passagem Você fala assim Ferrou Eu não vou conseguir Fazer a curva O contra-exterço Te salva Ele pode te salvar Entendeu? Ele vai deitar a moto O suficiente Para você conseguir Fazer a curva Da forma que A maneira que você Entrou na curva Você não conseguiria fazer Entendeu? Ela vai corrigir O seu trajeto Ou então Tem uma cratera Aqui na minha frente Toda estrada A 200 por hora Tem uma cratera Aqui na minha frente Aqui de 30 centímetros Que eu vou Eu não vou ter tempo De fazer o pêndulo Para passar a cratera É que você vai E faz o contra-exterço Ou tem uma mancha De óleo gigante Que já aconteceu Comigo também E aí Tem uma manchão De óleo Faz o que? Puta na minha frente Daqui a 50 metros Eu vi uma mancha de óleo Você não consegue Fazer a técnica Do pêndulo Não vai te salvar Então você tem que saber Fazer o contra-exterço É isso aí galera Mais um vídeo De Fernando Moto Se inscreve no canal Um abraço Fui!